E é para saber a opinião de parlamentares de correntes políticas opostas sobre o que o BNDES pensa em financiar bens e serviços no exterior que eu converso agora com o deputado Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo e com o deputado Kim Kataguiri, do União Brasil, também de São Paulo. Deputados, sejam bem-vindos ao Câmara Debate. Deputado Quinalha, é verdade ou é mito que é ruim para o país emprestar dinheiro do BNDES para outras nações? É mito. Para se ter uma ideia, o Brasil arrecadou o BNDES, através do BNDES, R$ 39 bilhões, tendo aportado R$ 22 bilhões, quase o dobro daquilo que foi financiado. E o outro aspecto é que um país do nosso tamanho, ele não pode se omitir da sua liderança natural. Se a gente pegar, por exemplo, a China, que em 70 anos ela mudou completamente a sua fisionomia econômica e, portanto, hoje ela chega na América Latina, ela chega em qualquer continente, ela só consegue porque ela também financia. Vou dar um exemplo concreto na África. Teve um dado momento que a China estava ocupando todos os espaços da África. Em outro mandato do presidente Lula, ele foi à África. A primeira coisa que ele fez foi pedir perdão pela escravatura. E como a China levava os chineses para trabalhar, que dormiu em navios, o Lula falou, não, a mão de obra será africana. E, portanto, foi desta maneira que o Brasil, que tem uma economia forte, mas comparativamente com a China, nós fomos muito fracos, então ele conseguiu deslocar parcialmente aquela total hegemonia chinesa. Se você pegar, por exemplo, hoje a Rússia, ela se volta também para a América Latina. E o Brasil, que hoje é a nona economia, mas parece que vão passar para o oitavo PIB mundial, não pode, portanto, deixar de aportar recursos, porque isso beneficia as exportações brasileiras, isso abre mercado. E se isso não se faz, não se consegue. Finalmente, os maiores valores que o Brasil financiou são exatamente nos Estados Unidos da América. Muito bem. Muito obrigado. Deputado Kim Kataguiri, vou repetir mais ou menos a mesma pergunta. Na sua opinião, é mito ou é verdade que é ruim para o BNDES, ruim para o país emprestar dinheiro para outras nações? O que é ruim é a gente financiar as mesmas empreiteiras corruptas para organizarem os mesmos esquemas que organizaram no Brasil, lá fora e com dinheiro do BNDES. Não tem nenhum problema você ter uma política de incentivo a exportações. Aliás, no ano passado eu estive em Singapura, que na minha avaliação é um dos lugares mais bem sucedidos em termos de política de exportação. O problema é que aqui a gente financia alguns poucos amigos do rei, e essa não é a minha conclusão. Essa é a conclusão do próprio Ministério do Planejamento, que possui um comitê de análise de políticas públicas, e chegou à conclusão que entre 2008 e 2015, na política do BNDES, da última vez que o governo petista implementou essa política de financiamento, tanto externo como interno, do BNDES, a gente financiou grandes empresas, grandes empresas que não precisariam desse financiamento, que não trouxeram produtos melhores e mais baratos, que não promoveram o Brasil lá fora, e 40% dos empréstimos ainda foram feitos descumprindo as normas internas do próprio BNDES, por pura influência política e vontade dos diretores. Então, se a gente fosse fazer uma política séria, a gente faria como Singapura, focaria nos pequenos e médios empresários, mostraria para eles qual é o benefício de exportar, descentralizaria o crédito, focaria isso em setores muito mais amplos do que fazer uma verticalização, do que escolher determinados empresários e determinadas empresas para você conceder esses incentivos. O que a gente faz na prática hoje é tirar o dinheiro do pagador de impostos, em regra o mais pobre, porque a nossa tributação está concentrada no consumo, e entregar para alguns poucos empresários que não ajudam a promover as nossas exportações, pelo contrário, a conclusão do próprio governo federal e do próprio Ministério do Planejamento é que a política implementada pelo BNDES foi fracassada e ela está sendo repetida agora. Eu queria ouvir a opinião do deputado Quinalha sobre essas afirmações. O Bolsonaro passou a campanha de 2018, praticamente todinha, dizendo do caixa preta do BNDES. Bom, isso fez com que o BNDES, em 2019, gastasse 42 milhões com uma auditoria independente. E foi feita uma investigação de um ano e dez meses. Qual foi a conclusão dessa auditoria independente? é que não havia nenhum sinal de malversação de fundos. Até porque, veja, parece que o BNDES é algo solto no espaço. Não é. O BNDES tem que prestar contas ao Banco Central, tem que prestar contas à CGU, tem que prestar contas ao Tribunal de Contas da União, tem que prestar contas à CVM. E, portanto, o Bolsonaro, depois, se não me engano, foi em junho de 2021, ele falou assim, não há caixa preta no BNDES. Eu achava que sim. Então, ele falou assim quase que singelamente. E muita gente acreditou. Portanto, eu creio que é preciso um grande cuidado, porque eu discordo radicalmente, de que o BNDES é uma experiência de insucesso. Até porque os liberais do Brasil são contra a participação do Estado na economia. Exceto quando é financiamento subsidiado do BNDES, do Banco do Brasil, do BASA, do Banco da Amazônia, do Banco Regional do Nordeste. Portanto, isso é uma política. Veja, isso foi criado em 1952, o BNDES. E de lá para cá, todos os governos mantiveram, inclusive o do Bolsonaro. Ou seja, se você perguntar da mesma maneira que havia pessoas, empresários e políticos, contra o Mercosul. É só fazer uma pesquisa hoje junto ao empresariado brasileiro, se eles são contra o Brasil, digamos, fazer o papel que faz no Mercosul. Então, eu vou dar um exemplo por falar em Mercosul. A Itaipu Binacional, ela foi criada em 50 anos atrás, dos dias de hoje. E foi ali o Brasil que obteve financiamento, entre osso, do BNDES. Isso fez com que, durante 50 anos, o Brasil comprasse energia a um preço menor do preço do mercado do Paraguai. E este ano vai ter que ser negociado exatamente esse item dessa grande construção. Então, eu creio que o BNDES tem uma folha de serviços bem maior do que se percebe. Deputado Kim Kataguiri, eu queria saber a opinião do senhor e aproveitar também. O senhor é autor de um dos vários projetos que tentam regulamentar essa questão aqui na casa. Acho que são cinco ou seis projetos que vão competir com essa proposta do governo. Ela é compatível com o que o governo está pretendendo, o seu projeto? É absolutamente incompatível. Eu quero utilizar como ponto de partida aqui uma frase que o deputado Arlindo colocou, de que os liberais brasileiros são contra o Estado na economia, com exceção de juros subsidiados de diversos bancos. Eu quero colocar que, na verdade, não são liberais. É a velha elite patrimonialista brasileira, privada, que sequestra o Estado, sequestra as agências reguladoras, sequestra os bancos estatais, e que, inclusive, o PT, apesar de ter um discurso contra as elites, sempre fez parceria com essas elites, e que aí tomam esses juros subsidiados e sufocam os pequenos, os médios empresários, que são a maioria esmagadora do Brasil, acabam com a sua concorrência com benefícios regulatórios, com privilégios tributários, que era uma coisa que a gente deveria rever, em vez de estar despejando mais dinheiro no BNDES, que, aliás, apesar do governo ter anunciado a nova política industrial de 300 bilhões de reais, a maior parte desse dinheiro já seria executado sem essa tal da nova política industrial. Então, ainda estou para entender direito o que é que o governo quer fazer. Mas, tirando isso à parte, nós já temos 400 bilhões de reais em privilégios tributários, que, diz a boa literatura econômica, não deram nenhum resultado de produtividade para o país. A maior parte deles iniciaram, aliás, no primeiro mandato do governo Dilma, e que aí sim poderiam ter uma revisão estrutural da economia para a gente aumentar a nossa competitividade em relação a lá fora. Eu não sou contra você utilizar o crédito estatal para ajudar na competitividade do país, principalmente a indústria, em relação ao resto do mundo. Eu sou contra a política que foi implementada pelo PT e que quer ser repetida, que não é eficiente, que não é transparente. Como eu coloquei, o Comitê de Análise de Políticas Públicas do próprio Ministério do Planejamento chegou à conclusão de que a injeção de dinheiro do BNDES teve efeito, surtiu efeito durante apenas dois anos, não teve uma mudança estrutural na economia, a gente não resolveu o nosso problema de logística, a gente não resolveu o nosso problema de infraestrutura, que foi o que os outros grandes países desenvolvidos fizeram para promover a exportação, utilizaram o dinheiro público para melhorar as estradas, os portos, os aeroportos. Os nossos portos são absolutamente abandonados. A gente praticamente não tem ferrovia, se a gente vai comparar com o mundo desenvolvido. As nossas rodovias estão absolutamente destruídas. Isso ajudaria a promover exportação, principalmente no agronegócio. A gente conseguiria dobrar o que a gente produz hoje no nosso agronegócio sem derrubar uma árvore sequer, sem plantar um hectare sequer a mais. A gente simplesmente aumentando a nossa capacidade de escoamento de produção, isso poderia ser feito. E mais uma vez, esse dinheiro que está sendo utilizado no BNDES poderia ser utilizado sim para promover exportação, só que focado nas pequenas e nas médias empresas e sem a gente escolher os grandes empresários que vão se beneficiar disso. Porque isso sim dá margem para a corrupção e ineficiência. É uma visão diferente um pouco do que o senhor pensa, né? Não, eu quero louvar quando o deputado Kim Kataguiri reconhece o papel do Estado. Eu acho que isso é um avanço, até porque quando ele diz que deveria também atender as pequenas empresas, eu tenho total acordo. A questão é que o BNDES é um banco. Bom, tem mais de, se não me engano, 140 agências que financiam as exportações no mundo inteiro. E banco, ainda que seja um banco de desenvolvimento social, ele também gera lucros. Então eu acho que esse julgamento, eu não sei de quando que é o estudo que o Ministério do Planejamento atribuiu tanto em sucesso. Mas veja, eu vou dar o exemplo do Paulo Rabelo de Castro. Um economista que foi indicado presidente do BNDES pelo então presidente Temer e ele, no meio do governo Bolsonaro, ele dizia que não havia caixa preta e ele fez a defesa. Então, todas as informações, eu vou dar aqui, por exemplo, entre 91 e 2022 o BNDES desembolsou 100 bilhões para as exportações brasileiras. Porque o que ocorre? Veja, para o Mercosul, 90% dos produtos manufaturados brasileiros conseguem vender no Mercosul. Mas como é que, quando a gente, quando eu dei o dado aqui de que o maior valor é exatamente para o Brasil conseguir exportar para os Estados Unidos, é porque é muito difícil. Bom, seria um contrassenso total financiar. Porque como funciona o financiamento para a exportação? Não é para a empresa brasileira que vai gerar emprego aqui e que vai receber pelo serviço prestado lá. Financia-se através da empresa ou comprador. Porque aí o que ocorre? O BNDES, ele oferece o dinheiro à vista e recebe a prazo. Que teve calote? Claro que teve. Agora, eu vou dar um número aqui. Por exemplo, apenas 2,2% do total do BNDES é para a exportação. Então, pode passar a ideia que o BNDES só financia a exportação. Não, é apenas 2,2%. Então, eu creio que, e tem outro aspecto. Eu comecei dizendo, é banco e ele pode e busca também se autofinanciar e ter lucro. É por isso que tem que arrumar uma maneira de ter garantia daquele pequeno empresário que pode não ter como dar garantias. Esse é um desafio. Então, por exemplo, não creio que o deputado Kim esteja defendendo, eu diria, doação. É uma política onde favorece as empresas. É um desafio, eu já disse que concordo, mas é preciso cobrir os riscos, eventualmente, porque toda a preocupação de se perder dinheiro, se faz uma política equivocada, vai perder com certeza. Isso. Deputado Kim, eu queria derivar um pouquinho aqui dessa nossa conversa. Os maiores desembolsos do BNDES ao longo dos anos foram para Angola, Argentina e Venezuela. Independentemente da questão do calote que o deputado Kinalha já citou aqui, a Argentina está de novo nas portas do Brasil, do BNDES, pedindo ajuda para fazer um gasoduto de vaca morta. Como é que o senhor vê essa possibilidade de, de novo, o BNDES ajudar um país em uma situação não muito favorável economicamente? Acho que a nossa experiência nesses três países foi absolutamente fracassada. Nós sofremos calote, nós sofremos prejuízo. O Brasil, aliás, foi inclusive, sofreu acusações aí internacionais de estar beneficiando seus aliados mais próximos aí do presidente da República, o presidente Lula, com benefícios por meio desses empréstimos. Então, eu acho que a gente entra, e quando a gente fala de BNDES, não pode falar apenas da exportação, mas também da política de campeões nacionais. Mas, mais uma vez, quando eu falo do sequestro do interesse por parte de grandes empresários privados que não vivem de prestar o melhor serviço, que não vivem de conceder o melhor produto, mas que vivem de ser amigos do governo e conseguir benefícios em razão disso. Quando a gente promove, quando a gente incentiva essa política, inclusive para essas empresas promoverem obras nesses três países que você citou, a gente não está aumentando a competitividade, a gente não está aumentando a exportação do Brasil, para fora, a gente não está, exportação para fora é bom, né? A exportação do Brasil, o que a gente está fazendo é basicamente tirar o dinheiro dos pequenos e dos médios empresários, porque aí eu discordo do Arlindo em relação a garantias, eu não tenho a menor dúvida de que ia fazer fila de pequenos e de médios empresários com imóveis e com maquinário para conceder como garantia e obter juros abaixo da taxa de juros de mercado por meio do BNDES. Sobrando empresários que gostariam, adorariam ter as condições que hoje grandes empresários amigos do governo conseguem com o BNDES. Isso não acontece, a gente não aumenta a nossa produtividade e mais do que isso, não tem o principal ponto para a gente melhorar a nossa exportação, que é melhorar a nossa produtividade abrindo o nosso mercado. A nossa indústria utiliza um maquinário obsoleto, caro, elas não conseguem importar bem de capital por causa da tributação. Mesmo que a gente não produza no Brasil e que poderia aumentar a competitividade da nossa indústria, a gente coloca o imposto de importação abusivo e aí a nossa indústria fica absolutamente pouco competitiva. A gente protege a ineficiência, a gente subsidia a ineficiência. Como diz o professor Marcos Mendes, aliás, que é uma das principais autoridades no assunto, a gente utiliza dinheiro público para subsidiar um produto que é mais caro e que é pior e o consumidor brasileiro é obrigado a consumir em razão do protecionismo que a gente impõe já há décadas e que trespassa governos. Deputado Quinalha, a sua opinião sobre essas últimas afirmações, o senhor concorda que é um erro insistir, por exemplo, nesses três paninhos e de novo a Argentina pedindo aí ajuda? Olha, partindo do pressuposto que o Brasil é um país líder natural pela nossa economia, pela nossa extensão de terra, pela nossa população e toda a América Latina sabe que, especialmente no Mercosul, para onde o Brasil pender, ele leva junto, para o bem ou para o mal. Pois bem, nesse sentido eu quero dar o exemplo do Paraguai. A Venezuela deve dinheiro para o Paraguai. E sabe desde quando que o Brasil se relaciona com a Venezuela? Desde 1995. Às vezes fica parecendo que o deputado Kim, ele faz um parênteses, onde ele analisa só os governos do PT. A pergunta que eu quero deixar para ele, então, é fora do PT foi uma maravilha ou não? Porque eu fiquei na dúvida. Mas voltando então, o Paraguai, a Venezuela deve dinheiro para o Paraguai. E o atual presidente paraguaio, ele critica o Maduro, critica a Venezuela, fala que não concorda, mas mandou o embaixador agora para a Venezuela. Por quê? Eu tenho que me aproximar para poder receber. É muito mais inteligente do que você demonizar a partir da questão ideológica. Segundo, não sei quem toma como referência quase absoluta os Estados Unidos da América. Pois bem, Estados Unidos, com a guerra Rússia e Ucrânia, Estados Unidos aliviou, digamos, parte daquela mão de ferro que sufoca qualquer país. Então, a Venezuela, agora, ela nunca disse que não vai pagar o Brasil, por exemplo. Portanto, ela agora, ao ser suspenso relativamente o bloqueio, creio que isso pode ser revertido. Agora, na proposta do governo que foi encaminhada, vão se estabelecer condições para duas coisas. Primeiro, qualquer país que tenha incorrido numa falta, numa falha, num calote, qualquer coisa, não poderá repetir. Então, está previsto nessa proposta, nesse projeto de lei de regulamentação. Segundo, que é exatamente para atender os médios, pelo menos, ou até os pequenos empresários. Então, vai ser proporcional, digamos, a exportação que vai, o empréstimo vai ser proporcional à exportação que vai conseguir fazer, quando for o caso da exportação. Então, eu acho que a proposta do governo, ela vem eivada de informações, de dados. O debate sempre é livre. Deputado, o senhor faz um recorte só do PT? Ué, a gente está debatendo aqui a política do BNDES do PT. Então, evidentemente que o meu recorte vai ser o histórico que nós tivemos na administração do BNDES nos governos petistas. Então, já avançou muito. Significa que durante todo o resto do período o BNDES foi bom? Não. Então, precisa provar que foi o PT que azarou o BNDES. Se não está azarado... Eu disse, nós estamos debatendo uma política do BNDES que está sendo implementada pelo PT agora e que já foi no passado. Ora, eu vou fazer um paralelo com a política que vocês mesmos já implementaram. Ou vocês querem que compare a política de vocês com a política de outro? Estamos debatendo vocês. Não, não tem nenhum problema debater a nossa política. Mas aqui o debate é sobre o BNDES por inteiro. Ele não fez um corte partidário do PT. Não, a gente está discutindo o projeto do governo. Não, não. O projeto... É assim ou não? Ele falou que o projeto mandou... Que o governo mandou um projeto. Mas o debate aqui não se resume a isso. Mas se você quiser fazer, não há nenhum problema. Não, não estamos debatendo o projeto do governo. Porque você estará desafiado... O governo é do PT. Você estará desafiado, então, a mostrar que no governo do PT o BNDES teve prejuízo, que o BNDES não fortaleceu empresas nacionais, porque você fazia o julgamento da corrupção. Não, não, veja. Se você falar, por exemplo, olha... Porque aí você está... Me parece dizendo o seguinte. Não. Uma empresa cometeu corrupção. O que eu defendo? Punição aos donos. Punição àqueles que fizeram. Agora, destruir a engenharia nacional, como a Lava Jato fez, é um tiro no pé. Quantos milhares, centenas de milhares de empregos nós perdemos? Nós perdemos competidores internacionais. Então, me incomoda, não estou dizendo que é o teu caso. Quando alguém faz um discurso supostamente moralista, supostamente, não é o teu caso, aí você vai e pune a empresa, atendendo aí sim, não interesses de pequenos, interesses de grandes empresas, mundo afora. Então, eu acho que o debate aqui do BNDES é como instituição. Eu não quero fazer disso apenas um debate ideológico. Não me incomoda fazer. Não, mas o meu debate é... A proposta que está aqui é... Nós temos uma proposta do governo. Nós temos uma política do atual governo em relação ao BNDES. E nós estamos discutindo essa política. O que eu estou demonstrando é... Nós já temos um histórico, essa política já foi aplicada e essa política fracassou. E não fracassou por razões morais apenas, éticas apenas, fracassou por razões econômicas. Fracassou porque todos os estudos demonstram que a gente gastou 300 bilhões de reais, 340 bilhões de reais, a nossa indústria não se tornou mais competitiva, a gente não melhorou a nossa competitividade internacional, a gente beneficiou alguns poucos e o efeito econômico disso durou dois anos apenas, durante tudo o resto não durou mais. Isso, segundo o Ministério do Planejamento, segundo os estudos que você pega do INSPER, segundo os estudos que você pega da EGV, todos os estudos sobre a política industrial do PT, utilizando o BNDES, tanto de campeões nacionais, como em relação à exportação, que está diretamente ligada aos campeões nacionais, demonstrou um completo fracasso econômico, demonstrou a gente jogando dinheiro no lixo. Então, não é um debate... E aí, entrando no debate ainda sobre punição de empresas, eu acho que a empresa tem que ser punida sim. Por quê? Porque o principal negócio da empresa, na minha convecção, dessas empresas que estavam ligadas no cartel da Lava Jato, não era engenharia, não eram as obras. Não é que existia uma empresa idônea, focada em fazer boa engenharia e boas obras, e aí houve alguns executivos que cometeram corrupção e que eles precisam ser punidos. Não. O negócio da empresa era corrupção. Não fosse o conluio com o poder público, e não fosse o cartel com seus outros competidores, o negócio seria inviável por si só, não seria sustentável economicamente. Então, o negócio da empresa era corrupção. Logo, ela não se sustenta e logo ela precisa ser punida por isso. Eu comecei com o senhor, vou terminar também com o senhor. Afinal, essa nova política é possível e é necessária do BNDES? Olha, falta pouco para o deputado aqui dizer que o BNDES é muito bom, porque se ele circunscrever os problemas, a administração do PT, eu deixo para ele, digamos, a provocação, para ele, no próximo debate, trazer aqui as provas do que ele fala. É a minha opinião antecipadamente, ele não vai conseguir. Por quê? Se o Pó, eu aqui citei, né, tanto aquele que presidiu o BNDES indicado pelo Temer, o Paulo Rabelo de Castro, que de maneira séria falou, isso aqui não tem esquema não. E, digamos, a própria auditoria que foi feita pelo BNDES no governo Bolsonaro mostrou que não tinha corrupção. A gente vai ver esses números depois, deputado Kim Kataguiri. Muito bem, eu termino, então, trazendo duas provas aqui de dois fracassos retumbantes por parte do BNDES, que guardam uma similaridade muito grande com a política que o PT quer implementar agora novamente. O primeiro foi a política industrial vertical em relação à indústria naval. A gente desperdiçou 26 bilhões de dólares, a nossa indústria naval não se desenvolveu, e a gente ainda passou vergonha no Japão, eu fui numa missão em 2019, que a gente deu calote durante o governo Dilma, no governo japonês, nesse programa. Outro exemplo de desastre foi o pró-caminhoneiro. Os empréstimos com juros reais negativos, que aumentaram em 40% a frota de caminhões, gerou um aumento gigantesco na oferta do frete, e fez com que a gente tivesse a maior greve de caminhoneiros da história do país, e quebrou o setor. Então, dois exemplos práticos de como a política industrial do BNDES, interna e externamente, foi um grande fracasso, e eu já me coloco à disposição para fazer um novo debate com o deputado Arniz. Antes do pró-caminhoneiro, havia mais de 100 mil motoristas vindo de fora. Foi o pró-caminhoneiro que gerou trabalho e renda no Brasil. O greve foi ideológico. Muito obrigado, deputados. Eu conversei com o deputado Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, e com o deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo também, no Câmara Debate, que tratou sobre os financiamentos do BNDES ao exterior. Fala pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa, e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar. e vai ter acesso a todos os nossos documentários.